O meu lugar é caminho de orgulho em Ansan Lá tem samba até de manhã, uma giga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaslo e Lajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer O meu lugar é caminho de orgulho em Ansan Lá tem samba até de manhã, uma giga em cada andar Cada andar, o meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaslo e Lajá O meu lugar é sorriso, Cascadura, Vaslo e Lajá O meu lugar é sorriso, Cascadura, Vaslo e Lajá O meu lugar é sorriso, Cascadura, Vaslo e Lajá O meu lugar é sorriso, Cascadura, Vaslo e Lajá Que aos poetas traz inspiração, Pra cantar e escrever O meu lugar é sorriso, Cascadura, Vaslo e Lajá O meu lugar é sorriso, Cascadura, Vaslo e Lajá O meu lugar é sorriso, Cascadura, Vaslo e Lajá Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Madureira, em cada esquina um pagode um bar Em Madureira, em Péreo e Portela também são de lá Em Madureira, e no mercadão você pode comprar Por uma bichicha você vai levar Um tempo, um sonho pra quem quer sonhar Em Madureira, e quem se habilita até pode chegar Em jogo de ronda, caipira e bilhar Buraco sueca pro tempo passar Em Madureira, e um papézinho até posso fazer Um grupo dezena sem ter milha Pelos sete lados eu vou te cercar Em Madureira Em Madureira Em Madureira E quem gostou do meu lugar faz barulho Foi um suburbano do Rio de Janeiro Uma cidade grande como São Paulo Como todas as cidades grandes Temos vários problemas E às vezes a gente tem problema Diversidade dividida Em favela Em zona sul Em rico, pobre Em periferia Em centro, enfim E vários problemas acontecem Muita violência Às vezes Exageradamente A gente quer até pensar Por exemplo Se o mestre Cartola O centenário poeta Cartola Fosse vivo hoje Né? Se ele Como é que ele veria a realidade de hoje? Talvez Ele visse mais ou menos Assim Do jeito que a gente Colocou O meu lugar É caminho de orgulho Lá tem samba até de manhã Uma giga em cada andar O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo e Najar O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 O meu lugar É caminho de orgulho Lá tem samba até de manhã Uma giga em cada andar Cada andar O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e suor Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo e Najar O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Como é que é, gente? Madureira Madureira Mais uma vez Madureira Madureira Ai meu lugar A saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Nosso lugar Que é eterno no meu coração Que aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ai meu lugar Quem não viu o Tiel Olha dançar O Amar e o Terreiro vencer E ainda tem jogo A luz do ar Ai meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira Madureira Diz aí Madureira Mais uma vez Mais uma vez Madureira E cada esquina um pagode no bar Tem Madureira Império e Portela também são de lá Tem Madureira